N de beleza de novela das nove e até GDD de galã de diversidade, isso é incrível, para nota do Atalab Programa 4, tome nota Yasenberg. Estou tomando! Senhoras e senhores, eu vou receber naquela cadeira ali um talento e tanto, nosso elemento, em todas as plataformas do Huawei e também no Spotify. Mais um episódio com ele, senhoras e senhores e cientistas da terra de Dom Pedro, na tabela periódica, ele é PC. Pedro Carvalho, venha pra cá, por favor, Pedro Carvalho, nosso experimento de hoje, sente-se, por favor. Olá, querido. Olá, olá. Tudo bem? Por favor. Yasenberg. Yasenberg. Sente-se, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Essa é uma água experimental que nós mesmos criamos em laboratório. Ah, é? O que tem aqui? Há coisas muito loucas. Ácidos de primeira geração que nós criamos. Ótimo, perfeito. Vodka, vodka, gente, hein? Mentira. Você está belíssimo no nosso vídeo porque você é muito belo. Muito obrigado. Vocês também são muito belos. Muito, belíssimos. Mentira, mentira. Nossa, é verdade. São lindíssimos, lindíssimos. E bom te receber aqui, gente! Fico muito feliz com o convite. Aliás, e essa introdução foi incrível, gente. Gente. A melhor introdução da minha vida. Maravilha. Custa 50 reais. Ah, então no final eu... Tate o pessoal da assessoria que trabalha, por favor, com o Pedro Carvalho pagando na saída, por favor, ok? Então, já está. Muito bem, meus caros amigos, minhas caras amigas. Estamos mais uma vez reunidos com o Yasenberg no nosso laboratório de entretenimento e informação para esse cidadão que vai agora já ser constrangido, pois está na hora a tabela periódica dos constrangimentos. A primeira etapa do nosso laboratório, a doutora Yasenberg, consta com o teste da nossa experiência do dia reagindo a alguns elementos químicos que eu irei falar que está na nossa tabela periódica. Por favor, Pedro. Primeiro elemento químico, B, A, T. Pário. Metal alcalino terroso. No que ninguém seria páreo para você. Bário no sentido de páreo, é trocadilho. Vamos lá, você é tão bom, sei lá, você é um gênio em bola de gude, você é um gênio fazendo campeão em bolo de chocolate, o melhor bolo de chocolate do mundo. No que você é? Incrível que ninguém é páreo para você. Eu gosto muito de pintar e desenhar, inclusive já fiz exposições de pintura, então eu faço isso desde criança, muito poucas pessoas sabem disso e é uma característica muito minha, faz muito parte da minha personalidade como artista e como pessoa. E que tipo de obra, que tipo de arte abstrata? É, eu gosto muito de desenhar figura humana, mas eu tenho um traço muito característico, muito específico, trabalho com sanguínea, aguarela. Faça uma pose, faça uma pose. Pinte-me como uma das suas francesas. Desenharia perfeitamente, mas com um traço, sabe, com a minha visão, sabe. Ah, não tá achando que tá bom essa aqui? Não, tá ótima, tá linda, mas seria como eu olharia pro quadro e falaria, foi o Pedro que fez. É um dos artistas que eu mais amo no mundo, que é um das figuras icônicas do cartunismo, do desenho americano, norte-americano, que é Norman Rockwell. Não sei se vocês já vão falar. Ele era um artista, era um artista que representava o corpo humano e o cotidiano da família média americana da maneira mais detalhada possível. É incrível o trabalho desse cara. É porque eu, desde que eu me conheço por gente, que eu pintava, desenhava, enfim, comecei por desenhar nas paredes, né, de casa. Aí os meus pais me apresentaram o papel, falaram, filho, esse é o papel, aqui é que você tem que desenhar. Que maravilhoso. Seus pais são da arte ou são pessoas normais? Não, não, não. Eu sou o único, eu sou o único. Olha o desenho dele! Nossa, que lindo! Eu sou o único artista da família, assim, eu tenho um irmão Gêmeo idêntico, ele não tem nada a ver comigo, a minha família é muito numerosa, só o meu pai tem dez irmãos. Não tinha televisão lá ainda. É, 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 enfim, eu sou o único artista da família, o único artista, o único adoro, o único pintor, o único... E só veio um mesmo, mandaram, só fizeram um e pronto. Primeiro da geração, não sei se único, se vem mais depois, não sei. Minha família também é gigantesca lá em Cuiabá. É? No casamento com a Flavinha, queriam chamar 800 pessoas, falaram, não, é possível, não dá, vai ficar muito caro. Não, e você vai passar a noite inteira cumprimentando as pessoas, você não vai aproveitar, é um inferno. Óximo elemento, elemento P, de fósforo, componente de fertilizantes. A pergunta é, você é supersticioso a combater pragas? Sou supersticioso. Tipo o quê? Tipo, eu acredito que nós somos energia, eu acho que as pessoas que nos rodam são energia também, e se eu puder não passar por debaixo de uma escada, ou... Você e Flávia Alessandra, minha esposa. Também, então, eu prefiro não passar, tem esse tipo de coisa. Flávia sempre usa calcinha vermelha, uma calcinha vermelha nova, ela compra três, quatro calcinhas novas, pra cada personagem só usa a vermelha. Sério? Sério. Você tem isso com cueca? Não, 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 não tenho, não tenho. Mas, por exemplo, sexta-feira eu uso branco. Ah, sim, dia de Oxalá. É, que tem essa ligação correntinha. É, sim, é, exatamente, porque realmente eu acredito em várias religiões, e eu acho realmente que é alguma coisa que... De energia. Que rege a gente. Flávia Alessandra, mais uma vez, supersticiosa pra caramba. Não sei se você sabe, ele é casado com a Flávia Alessandra, a gente tem uma cota. Se é portuguesa! Não, a gente tem uma cota. Ela é portuguesa. Ela é portuguesa? A cidadã portuguesa também. Ou seja, você é portuguesa também? Não, ainda não sou, porque a família portuguesa não me aceitou ainda, mas eu tô na tentativa. Há muitos anos. Há muitos anos no protocolo lá de cidadania portuguesa. Olivia é portuguesa, minha filha. Julia é portuguesa, a minha filhada. Como assim? Você não é português, mas... Só falta eu. Vocês são casados. Governo português, só falta eu, hein? Oh, de Deus. Vamos fazer esse processo acontecer logo. Só falta eu, Flavinha é portuguesinha. A gente tem uma cota por programa, eu te expliquei por quê. Quase ninguém sabe que ele é casado com a Flávia. A gente tem que falar pelo menos 50 vezes no programa, tá? Todo mundo sabe. É, aí tem que avisar. Em Portugal, todo mundo sabe também. É, pois é. Todo mundo. Ele gosta de se gabar. Não, Flávia não pode passar saleiro de uma mão pro outro. Ah, eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Não pode passar saleiro? Não posso, não posso. Se você faz isso, quer dizer que a gente vai brigar. Ah, sal no chão tem isso também. Não, eu não passo o sal pra você, assim. Tipo assim, se a gente estiver almoçando, jantando... Não é de mão em mão. Não consigo. É isso aí, Flávia também não. Isso suportável. Quando cai faca, dizem que é briga. Quando cai sal no chão. É tesoura aberta, eu vou lá e fecho. É mesmo, gente? O elemento P, então, de... Por exemplo, beijar a pessoa amada debaixo do... Na ombreira da porta, eu não faço também. Eu vou pra fora ou pra dentro? É melhor pra dentro. Oferecer perfume pra pessoa amada, não ofereço também. Você pode comprar. Você pode... A pessoa te dá um perfume, você dá uma moeda pra ela, que é como se você estivesse comprando. Isso vai me ajudar tanto, cara. Nossa, ela tá tentando ganhar um perfume e eu há muito tempo. Ela tá jogando qualquer... Não, pior que eu tava dando uma dica pra ele. É sério que... Mas você pode me dar, porque nós não somos casados. Se você der um perfume pra Flávia, ela tem que te dar uma moeda em troca, porque é como se ela estivesse comprando o perfume de você. Dizem que se você não faz isso, quando o perfume acaba... Acaba a relação. Pura ciência, gente. Agora, o que você acha de uma pessoa que pede um perfume de 965 reais? Mesmo não sendo sua namorada. Pra um otaviano costa, tá? Eu acho que é muito inteligente a pessoa. É? É legal. Vem toda semana, por favor. Eu vou pra você. Próximo elemento, música, por favor. O elemento é AL de... Alumínio. Alumínio. Metal estrutural barato, matéria-prima de latas. Você guarda muita bugiganga? Não. Zero. Minimalista? Nada. Eu sou muito... Eu sou zero consumista. Sou zero... Acumulador? Acumulador. Nada, nada, nada. Nada, nada. Próximo elemento, CD de... Cadmio. Cadmio. Anticorrosivo. Fala cadmio, doutora. Parece que eu nem tive o nome de... Anticorrosivo, elemento componente de pilhas. A pergunta é... O que te deixa pilhado? O que você gosta de gastar toda a sua energia? Boxe, crossfit, esporte. Eu adoro. Amo. Sou completamente viciado. Sexo? Também. Também. Muito bom, né? Eu adoro sexo. Adoro. Quando eu tô com a minha amante, é uma loucura. É uma explosão. Aqui, com as calcinhas vermelhas, eu dou assim, mano. Qual foi o melhor filme de sexo com sexo que você viu nos últimos tempos? Melhor filme com sexo? Ou mais diferente dos últimos tempos? Ah, eu só assisto produções asiáticas. Brasileirinhas? Você assiste Brasileirinhas, Alexandre Frota? Não. A gente diz que ele é mó gente boa, sabia? Pô, lógico que é, brother. Agora posso falar o último filme que tem sexo envolvido que eu chamo de Deus? Salt Burn. Eu não vi ainda. É muito mais... Tem aquele... É uma cena, gente. É o Jacob Belod? Eu quero ver. É o Jake Belod? Eu acho que é o Jake Belod? É o Jake Belod? É o Jake Belod, exatamente. Eu quero ver esse filme. Tem umas cenas que são bem forinhas da caixa que eu nunca tinha visto, achei bem interessante. Mas fetichistas ou...? Fetichistas, bem fetichistas. Eu não sou muito fetiche, não. Tem duas cenas de fetiche, assim, que são de mexer com os cascabéis da cabeça. Aí chega em casa falando... Mas eu vou ver. Ainda bem que me lembrou, porque eu já tinha esquecido de assistir. Vou... Vou assistir. Boa. Bom, passamos por essa fase, Pedro. Você tem alguma outra grande revelação que gostaria de fazer antes da entrevista realmente começar? Não sei se sou uma pessoa bem normal, sabe? Eu acho. Dentro das minhas loucuras, sou bem normal. Se você não estivesse nesse exato momento aqui, o que você estaria fazendo? É... Agradecendo a Deus. Nossa, não. Eu tenho... É porque eu sou completamente workaholic. Eu tenho... Para além do meu ofício como ator, eu tenho outras empresas, né? Então, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Eu tenho um boutique hotel em Portugal. Tem uma guest house. Tem uma produtora. Então, a gente estava batendo papo aqui nos bastidores sobre business. É. Tem tudo a ver com isso, então. Sim, sim. Não sabia que você tinha outros negócios. É, tem outros negócios, sim. Ou seja, eu estou sempre administrando os meus negócios. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando de você. Sim, sim, sim. Total. Total. Não sabia. Então, você estaria trabalhando. Total. Totalmente. Aliás, nós estamos atrapalhando. Não, não. Vocês estão salvando a minha sanidade mental. Porque, às vezes, eu tenho que parar e falar assim, Pedro, para. Não, é que eu não sei parar. Você sabe que eu tenho umas coisas no nosso dia a dia, com essa coisa do online, da vida online, com múltiplas coisas também, além da carreira, especialmente a carreira, de decretar uns, tipo, depois das sete, não se fala sobre negócio. Pois é, pois é. Até em casa. A gente tenta, senão a gente é retroalimentado por isso. E por mais que a gente goste do processo, a gente tem filha, tem a gente, tem o namoro, tem o vinho. E eu quero ser pai em breve, então, assim, eu tenho que começar também a colocar as coisas no lugar, assim, chega um ponto que eu tenho que começar a delegar, mas é difícil para mim. E o produtor não respeita isso, ele me liga 9h30, todo dia da noite, o alemão. Poxa, sempre é isso. Sempre é isso. Aí depois dizem, ah, a profissão de vocês não tem horário. Tem horário, sim. É lógico. Não, na época da pandemia, as pessoas ligavam 9h30 da noite, oi, tá tudo bem? Você pode falar um pouquinho? 9h30 da noite, cachorro. As pessoas perderam noção. Antes de pisar num laboratório como esse, eu queria saber quais eram os seus conhecimentos de ciência. Aliás, como era você, pequenininho, lá em guarda? Era um bom aluno, um péssimo aluno? Eu era um ótimo aluno, eu era um nerdzinho, total, sabe? Você tá falando a verdade? Total. Total? Total. Não era um moleque daquele que roubava carro dos pais? Mas era muito sapeca. Era muito sapeca. Imagina dois gêmeos, assim. É mesmo? Por que a gente chama teu outro irmão? Felipe, a gente tem uma irmã, um ano mais velho, então nós éramos três, praticamente, gêmeos. Gente, cada um por si, Deus, como é que era? Um por todos e todos por um? Todos por um, todos por um, assim. Um falava merda, o outro já falava merda ao quadrado, entendeu? Tendo três loucos em guarda. Sim, três loucos. Aí a gente nasceu na guarda, aí a gente se mudou para o Fundão, que é uma cidade perto... Profundão ou Fundão? Fundão. Fundão, que é ali centro, mais ou menos, perto da Serra da Estrela. Tá bom. A gente morou aí até a nossa adolescência, infância, infância, adolescência. Que maravilha. Seus pais não sobreviveram a vocês, então. Os meus pais sobreviveram a nós. Epa, epa, epa! Para! Para! Peraí! Ai, meu Deus do céu! Nossa, os sistemas estão detectando. Peraí, nesse exato momento o nosso convidado leva um susto. Mas é que agora o nosso laboratório de entretenimento e informação teve uma avaria. As luzes estão piscando ainda ali, os tubuletes deveriam estar piscando porque... Pisca essa porra! Ai, meu Deus! Ainda estamos sobre efeito da temperatura e pressão que está desregulada. Cabe a você, Pedro, regular a nossa temperatura com o maior... Responder ao maior número de possíveis questões em 30 segundos para solucionar esse problema. Ixi! Vai, bora lá. Preparado, vai. Bora lá. Primeira pergunta! Quantos graus a água entra em ebulição? A, 60 graus. B, 100 graus. C, 200 graus. 100 graus. Ponto para você, maravilhoso. 2, qual é a temperatura normal do corpo humano? 36,5 graus, 37 graus ou 35,5 graus? 35,5. Errou, é 36,5. Ah, não sabe nada. Acabou! Calma! Já? Calma! Já tem tempo, já tem... Vai, pode ir, pode ir. Pode não, então volta o critério, estamos em crise ainda. Como chama o único mamífero que voa? A, morcego. B, onitorrico, C, águia. Morcego. Morcego está a porta perto. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Ok, você salvou o laboratório! Ufa! Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês. Então eu não sou um ser vivo, um ser humano normal, porque a minha temperatura é sempre 35 quanto qualquer coisa. É mesmo? Nós vamos investigar você. Você se mede? Você fica medindo sua temperatura? Eu sou hipocondríaco. Ah! Então imagina, cara. Eu tenho uma gripe, eu me automedico, eu tenho uma gastroenterite e eu me automedico. As tias do WhatsApp fazendo isso. É, sou eu. É isso aí. Por favor, não repitam esse comportamento em casa. Não repitam, não repitam. Não repitam. Não tomem remédio sem olhar a bola e consultar o seu médico. Aí fico medindo a febre. Gente, 35 pontos, isso não é muito bom. Você é do tipo que faz... E vai correndo, pega um remédio, é isso? É. Meu Deus do céu. Eu odeio, assim, eu sou muito resistente à dor, mas eu odeio sentir qualquer desconforto de dor ou alguma coisa assim. Já teve cachumba? Não. Dengue? Não. Doenças tipicamente... Doença de chagas? Não. Passou pelo Covid, graças a Deus? Pegou o Covid? Duas vezes Covid. Duas vezes Covid? Duas vezes. Então pra você que hipocondíaco deve ter sido desesperado. Nossa, sabe aquele negocinho pra medir o oxigênio? O oxímetro, né? Eu tava sempre com ele no dedo, assim. Meu Deus. Tipo, medindo... Peraí, tá 96. Não, 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 tá 95 agora. Se o Covid já era assustador pra qualquer pessoa entrar... Mas pra mim foi super... Assim, eu tive dois dias de sintomas e depois fiquei bem. Aí ficou hipocondríaco, ficou normal. Fiquei normal. E não teve alguma sequela? Não, nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, você tá em fuso E com personagem Rui! Tá fechando a novela agora, não tá fechando? É, tá fechando, tá fechando, tá fechando. Um trampiqueiro inspirado pelo Jack Sparrow de Piratas do Caribe, que é uma das coisas mais legais do cinema. A gente tá revendo, tô revendo nesse exato momento Piratas do Caribe com a minha filha mais nova. Sério, é muito bacana, cara. E esse é golpista do Tinder. É, é, é. Você já foi... Você tá na Brasil, terra do trampiqueiro oficial. Você tem um local de trampiqueiro no mundo brasileiro cheio de trampiqueiro? Olha só, eu tô aqui há oito anos. Então, assim, eu já passei por várias coisas. Teve algum inesquecível, um trampique daquele? E você fala assim... Teve. Qual? Teve. Eu, uma vez, eu, enfim, nessa coisa dos negócios, uma vez investi numa empresa que não era empresa nenhuma. A pessoa fugiu com todo o dinheiro e me deixou na mão. E foi uma pessoa brasileira. E era pra montar o quê? Uma farmácia? Não, não, não. Era uma empresa de investimentos. Uau! Era um fundo de investimento. Um fundo de investimento. Era o shake da Bitcoin, né? E aí, eu nem sabia que existia essa coisa da pirâmide. Eu fui burlado total. E foi. Nossa, amor. O Rafael Portugal perdeu um milhão de reais num esquema desses de pirâmide. Tinha um shake do Bitcoin. É mesmo. Várias figuras. O Rafael tomou uma paulada. E, assim, tudo com contratos, sabe? Tudo com coisas muito sérias. Eu dei pra o meu advogado analisar e falou, não, tá aqui. É uma empresa de investimentos, né? Você tá fazendo um investimento no seu dinheiro. Ou seja, era uma coisa muito certa, muito real, assim. E eu nunca pensei que isso acontecesse. Mas, enfim, pra mim, o importante é ter saúde e o resto. É isso. Leve o dinheiro. Mas foi um 7-1. Eu conheci um 7-1 total. Que louco, né? E eu aproveitei muito as características dessa pessoa pra esse personagem. Porque o 17-1, ele te seduz num ponto... Eu sei bem como é. Cara... Tava até pra te falar como eles são sedutores. É. E que você acha que jamais aquela pessoa vai aplicar um golpe. E depois você vê... E ultimamente eu tenho visto muita coisa no Fantástico e notícias. Sim. Cara, que impressionante. A quantidade. Agora, eu mesmo, recentemente, até gravei um vídeo. Porque uma pessoa... Eu tava gravando numa pública em casa com uma pessoa que trabalha na minha equipe, com a Yasmin Seda. Social Media. E aí, a gente tava gravando no meio, tô com o telefone aqui. Assim do nada, eu atendi. Porque tava insistentemente, ó, alô, seu outro avião daqui é do banco tal. É. E nós estamos detectando que sua compra numa americana foi cancelada. O senhor poderia verificar, por favor? Aí eu falei, grava. Aí nós gravamos. Era uma tentativa de golpe, mas gravamos inteirinho. Ela sabia meu CPF, sabia meu endereço, sabia meu RG. E eu fingi que era um padre. E eu fingi que era um padre. Tá divertidíssimo o vídeo. Eu imitando um padre. Falei, você tá enganando um pobre padre, filha. Como é que você faz isso? E ela enganava. Enganava, enganava. E assim, não para hoje em dia. Não para. Os relatos que eu tive, quando eu publiquei o vídeo, o vídeo repercutiu. Viralizou o vídeo. O que tem de relato de volta de gente, empresas utilizando isso até pra divulgar, ajudar... Acabou sendo uma prestação de serviço. Mas foi impressionante a quantidade de pessoas que estão sofrendo com essa tentativa de trambiqueiros. E não interessa. Profissionais. Profissionais. E não interessa se você é muito inteligente ou pouco inteligente. Não interessa se as pessoas te seduzem num ponto que você acredita naquilo. E tem barulho de gente no fundo. Que nem você tá num telemarketing e você ouve outras pessoas falando. Não sei se eles colocam isso no efeito ou se eles criam um cenário realmente de 20... Uma sala com 20 trambiqueiras, trambiqueiros. E ficam falando contigo. E tem seus dados, sabe seu nome. Então você acaba acreditando. Cada vez melhor, né, Hugo? Aqui você já tinha 13 novelas portuguesas. Sim. 13 novelas. Começou com 6 anos de ideia. No currículo dele quando ele veio pro Brasil, gente. Você mesmo já disse que curiosamente foi visto como estreante por aqui. O que não é estranho, porque pra nós era uma novidade. Então, o que é que te fez embarcar literalmente nessa e vir pra cá? Olha, Daviano, foi o seguinte. Não sei se vocês acreditam no universo, Deus, o que seja. Mas assim, eu tinha contrato fixo com uma emissora muito grande em Portugal, a TVI, que é tipo a Globo. Sim, sim. E eu comecei por fazer o protagonista da Malhação de Lá, que se chama Morangos com Açúcar. Aí fiquei emendando uma novela na outra. Protagonista das 7, protagonista das 9, protagonista das 7. Durante muitos anos. E protagonizando. Protagonizando. E lá a gente grava 40 cenas diárias, não é? 25, tá? Aqui é moleza. Entre 25 já é quase infernal. Então, é. Aí, eu já estava estudando o personagem da próxima novela das 9. Eu estava, assim, da academia, recebo uma ligação do Brasil. E me dizem o seguinte. Olha, eu achei que era caô, total. Assim, olha, eu... Eu achei que era caô. Você, 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 o Pedro Carvalho, sim, sim. Então, o seguinte. A gente analisou vários atores portugueses. A gente está procurando um ator português para vir fazer o protagonista de uma novela de época aqui no Brasil. Que era... Escrava-mãe. Escrava-mãe. E eu falei. Peraí, como assim? Mas... Não, então. A gente queria o contato da sua empresária. Aí, eu assim. Mas, peraí. Mas, não estou entendendo. Aí, passaram o contato da minha empresária. A minha empresária de Portugal. E, realmente, era tudo verdade. Enviaram a sinopse. Enviaram tudo. Enviaram contratos. Queriam, queriam, queriam. E falaram. Olha, se você aceitar, você, na próxima semana, vai ter que estar aqui. Porque você vai ser apresentada à imprensa juntamente com a Xuxa. Eu nem sabia quem era a Xuxa, gente. Porque a Xuxa... Xuxa e Larier. É, porque a Xuxa não é conhecida em Portugal, né? A gente tinha a nossa Xuxa, que se chama Ana Malhoa. Que é igual a Xuxa. Com a nave, tudo igual. Enfim. Cara, e foi assim. Foi um auê. Porque, assim, romper contrato com a emissora. Eu quase não vim. Quase não vim. Tipo, eu sou canceriana. Então, sair das minhas raízes. Deixar uma carreira muito sólida. Pra recomeçar aqui. Assim, aí pensei. Cara, vou. Não sei. Foi um ato de fé. Vim. Cheguei. Conheci a Xuxa. Todo burro e tal. Hoje em dia, a gente até ri disso. Porque eu conheço a Xuxa. O Juno é muito meu amigo. Sim. O Juno Andrade. O Juno Andrade. E aí, eu fiz essa novela. Me apaixonei totalmente pelo Brasil. Foi uma novela que deu muito certo. E aí, eu pensei. Cara, até publiquei esses dias um vídeo falando sobre isso. Porque essa novela agora tá reprisando em Portugal. Eu falei. Cara, eu quero voltar. Eu quero voltar pro Brasil. Não sei porquê. Eu sinto que a minha alma é daqui também. E aí, eu voltei pra Portugal no final dessa novela. Pra fazer um projeto lá. Uma novela lá que eu já tava contratado. E quando terminou, eu voltei pra aqui. E aí, fiquei sempre emendando uma novela na outra na Globo. E treze novelas já lá. Nossa, que coisa legal. E eu fico imaginando você agora, que tá tão apaixonado pelo Brasil. E é tão da sua terra. Sim. Tendo que se defender do Brasil lá. E tendo que se defender do Portugal aqui. Ai, cara. É assim, eu fico... É muito louco. Na minha cabeça, quando eu chego aqui, depois de fazer um trabalho lá. Tipo, um filme, uma série, uma novela. Eu chego aqui e eu demoro um tempo, sabe? Sim. Tipo, ok, eu tô aqui. O meu mindset vai ser daqui. A mesma coisa de lá. É quase que rola uma... Por exemplo, quando eu agora for pra Portugal, eu tô terminando a novela. Sim. Vou fazer mais uma coisa aqui. Ai, eu vou pra Portugal passar, tipo, dois meses. Eu próprio fico meio angustiado, assim. Tipo, eu não tô na minha casa. Ai, eu me sinto... Eu preciso de tempo pra me sentar em casa de novo. É muito louco. É muito louco. Ai, eu vivo sempre nessa ponte aérea. Vivo sempre aí entre Portugal e Brasil. Vivo nessa loucura de cabeça. Mas eu gosto disso, nessa vida. E lá você é muito brasileiro pra ser português. E aqui você é muito português pra ser brasileiro. Você sente isso? Não, porque assim, durante esses quase oito anos... Quer dizer, o português de Portugal é a minha língua, né? Então... Não, eu digo lá, as pessoas acham estranho quando você tá conversando. A pessoa fala, nossa, tá igual um brasileiro. Não, porque eu sei falar português... Assim, eu falo português... É que com vocês eu tô falando o português do Brasil. Mas, assim, eu fiz muita fono durante muitos anos. Quando eu cheguei aqui e me apaixonei por essa novela, eu falei, cara, eu... Se eu quiser continuar trabalhando aqui, eu tenho que saber falar o português do Brasil. Então, eu investi muito em uma fonoaudióloga, que foi a Leila Mendes. E falei, cara, eu quero... Leila, me ajuda. E tanto que esse personagem agora já é um brasileiro. E ela tinha ensinado a falar, caô... Caô, tudo. Mas demorou muito tempo, assim... Esse é o meu primeiro personagem em novela, que fala o português do Brasil. E, antes dele, fiz um personagem na Paramount, um filme, também já falando o português do Brasil. Mas todos os outros personagens foram portugueses de Portugal. Demora um tempo, sabe? Até você pegar tudo, né? Fala pra mim, por favor. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Ah, e tem aquela também... Paguei a conta da Telerge no Banerge. Ah, sim, é o Lerge. E aí, meu irmão? Aqui, aproveitando, então, música laboratorial. Agora, teste para o nosso querido português brasileiro, brasileiro português. Você já está tão abrasileirado. Nosso laboratório quer testar isso ao clube de estudamento. No Instagram tem um vídeo até dando dicas para quem quisesse curtir o Carnaval no Rio. Muito bem. É hora de testar os seus conhecimentos sobre a cultura brasileira. Vamos lá. E a Zemberg, eu quero que você traduza o que a gente vai dizer. Por exemplo, quando alguém diz que está... Brocado. Diz que está... Ixi, gente, essa me pegou. Está acabado? Está derreado? Quando está brocado, está com... Fome. Fome. Caraca, eu não sabia, Zé. Ó, 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 ó. Laboratório de Teste de Glossário Brasileiro, do Cotidiano Brasileiro. Se a Zemberg diz que vai vazar, é porque... Vai embora. Perfeito. Se eu der uma bicuda, eu... Você? É, se eu der uma bicuda, o que acontece? Numa bola. Ah, sim, a bola... Vai zunida, vai embora. Vai embora. Exatamente. Se alguém disser que fulano está empatando, é porque... É porque não está ajudando ali no negócio, né, gente? Não resolve. Não resolve. Se um gaúcho te oferecer um cacetinho... Eu vou aceitar. Vai aceitar? É um pãozinho francês. Agora, outras questões aqui importantíssimas que eu separei. Você já esteve no Mercadão de Madureira? Não, não estive. É muito legal. Eu sei, eu sei. Você já esteve na Uruguaiana? Já estive na Uruguaiana. Ok, está fazendo um check de brasileiro. Você já esteve na Mariópolis? Não, é o mundo dela. É um bairro. É um bairro. Exato, porque aqui é tudo ópolis, né? É. Nilópolis, Mariópolis. É, em São Paulo, então, é Paraisópolis, não sei o que. Ópolis, é tudo ópolis. Acho isso o máximo. Não esteve, né? Nunca. Não tem em Portugal nada com ópolis? Não, nada, nada, nada. Comeu um padrão pós-balada? Já comi, com certeza. Tomou um porre com tequila da Lapa? Já tomei, sim. Já gritou, vai descer a motor? Quando estava no ônibus? Não andei de ônibus. Tomou um chá de cadeira no banco? Já tomei vários chás de cadeira no banco, vários. Não só no banco. Como é que é a frase? Vai descer, motor? Vai descer, motor! E quando está com criança, fala. Vai descer com criança! Caraca, isso é real? É real. É real. É. O Otaviano também não sabe o que isso é. Ele nunca fez isso. E outra pergunta super importante. Como é que você chama o garçom quando você está no restaurante? Está no restaurante, como é que você chama o garçom? Moço. Moço? Como é que é? Meu rei. Meu rei. Meu conseler. Meu amigo. Ah, mas... Você chama de tudo quanto é o nome. Abençoado, consagrado. Sabe como chama em Portugal? Como? Sachevoro. Sachevoro? Sachevoro. 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 Sabe como é que chama lá em Cuiabá? Não precisa chamar que eles vêm sozinhos. Sabe por que é Sachevoro? É porque assim, é o por favor, se faz favor, mas muito rápido fica Sachevoro. Ah, maravilhoso. Então a gente faz isso. Fala uma frase bem rápida que eu não consigo entender porra nenhuma. Ai, não sei gente, agora não é... Não tem trocadilho não, é trava-língua lá em Portugal? É, tem, tem. Esta casa quem é ladrilhou, bom ladrilhador seria, o desladrilhador que é desladrilhou, bom desladrilhador seria. Peraí, 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 adoro isso. Fala devagarzinho pra gente... Busca de laboratório, é o teste do trocadilho. Esta casa ladrilhada, quem é ladrilhou, bom ladrilhador seria. O desladrilhador que é desladrilhou, bom desladrilhador seria. Esta casa bem ladrilhada... Não, esta casa ladrilhada... Esta casa ladrilhada, vai caralho. Esta casa ladrilhada, por um bom ladrilhador. Não, não, faz com o teu supo... Não precisa fazer com o supo... É, por que é que se importa... Esta casa ladrilhada... Ah, vai escrair, não quero falar. Eu acho que faz em português. Quem é ladrilhou... Quem é ladrilhou, bom ladrilhador seria. Bom ladrilhador seria. Quem é desladrilhar, bom desladrilhador será. Seria. Seria. Boa, boa. Mas é difícil. Bota no corte do nosso Otalab no UOL, no nosso Splash, esse trava-língua de Pedro Carvalho. Olha, eu faço esse trava-língua muitas vezes antes de gravar. Então faz de novo para a grama. Esta casa ladrilhada, quem é ladrilhou, bom desladrilhador seria. O desladrilhador, quem é desladrilhou, bom desladrilhador seria. Aí, ó. Maravilhoso. Ainda falando de cultura brasileira, lusitana, você tem um projeto muito lindo chamado Sopa para a Síria, com a chefe fotógrafa de guerra, Bárbara Massad. Parabéns. Obrigado, obrigado. É um projeto muito lindo mesmo. Lindo, lindo. De onde surgiu a ideia de doar 90% desse valor arrecadado para refugiados sírios? Aliás, que ligação molecular você tem com a Síria? Sim. Então, na verdade, como eu falei aqui, eu sempre fiz artes cênicas, mas eu sou mestrado em arquitetura também. Tá. E eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, libanês, que estava montando um restaurante em Lisboa, e ele me convidou para fazer a decoração do espaço. O seu conhecimento, tá? Aí, quando eu cheguei, tinham várias fotos da Síria. E nesse momento, nessa época, estava acontecendo aquela guerra na Síria. Foi quando aquela criança foi encontrada na praia, morta. Lembro. Uma cena horrível. E que só assim é que os mídias acordaram para esse desastre, né? E aí eu falei, eu olhei para aquelas fotos e falei, Exato, o nome dele é Exato. Exato, vamos pegar nessas fotos e vamos aproveitar o fato de eu ser figura pública aqui e vamos convidar vários chefes de cozinha e vamos montar um livro, juntamente com a Bárbara Massat, que é uma fotógrafa de guerra, que fotografou essa cultura da Síria. E vamos fazer um livro de receitas de sopas. E parte das receitas reverte a favor dos refugiados da Síria. A gente fez isso. Eu fui até a editora Leia. Eu já tinha lançado um livro pela Leia. Então, fui até eles, apresentei o projeto e a gente fez esse projeto muito lindo, que continua à venda. E para quem quer comprar, assim, as sopas são deliciosas. São feitas por chefes de cozinha portugueses incríveis. Tem um link para se encontrar? Não tem link, mas se vocês forem na Amazon, se forem nessas plataformas, vocês conseguem encontrar o livro. Se chama Sopa para a Síria. Quem está botando na tela aí para o pessoal poder anotar e poder ajudar. E, assim, as sopas são deliciosas. Eu sei que não é uma cultura... Aqui, ó. É. Sopa para a Síria. Eu sei que não é uma cultura muito brasileira, até pelo clima, como é uma sopa. Mas, sei lá, São Paulo, país... Região do Sul. Região do Sul. O interiorzão também gosta de uma sopinha. O interiorzão. E tem sopas maravilhosas, assim. E acompanha com fotografias muito lindas do povo da Síria. A Flávia... A gente esteve envolvido, mas a Flávia, diretamente, com o pessoal da Acnur, ligado à ONU. E também com a IKMR, I Know My Rights. Ok. Que é uma ONG também. E a Flávia foi para o Líbano, foi para a Síria, para poder olhar um pouco a perspectiva em loco, se relacionou com todo tipo de pessoas, muitas pessoas, as religiões diversas que tem lá, a multiplicidade disso. E também ajudou a trazer várias famílias para São Paulo, especialmente, na época, mais de 100 pessoas, 150 famílias. Que bacana. Que bacana. Não é um processo fácil, é burocrático, ainda mais quando você tem crianças que não se tem pais mais, que foram perdidos, destruídos, má morte. Eu agora, quando foi essa questão da Rússia, eu quero muito ser pai, e eu entrei no processo, eu queria muito entrar no processo de adoção de uma criança, mas é muito difícil, eles não deixam, em Portugal não deixam fazer isso. Porque todas as crianças que foram refugiadas para Portugal, para os orfanatos, elas não podem ser adotadas até a guerra acabar. Até a constatação do todo dela, né? Se perdeu parentes, se a família quer... Mas o problema não é esse, é que muitos delas já... Já está decretado que perderam os parentes, mas até a guerra acabar, eles não podem ser adotados. Entendi. Então, assim, acaba por ser uma política que não cabe muito, né? Porque aquelas crianças vão crescer num orfanato, sem família, sem... E você, hoje, tem um relacionamento? Você está casado? Sim, estou casado, bem casado. E vocês querem ter um filho, que você já falou duas vezes. Queremos ter um filho. Que legal. No Brasil, o protocolo também é muito... Sim, é muito... Correto, muito sério, muito demorado, mas é sério. É, em todo lado, né? Seja barriga... Aqui existe barriga solidária, né? Sim. Em Portugal também. Em Portugal não existe barriga de aluguel. Tem também a questão da adoção. Enfim, nós ainda estamos analisando como será, mas eu gostaria muito que fosse até eu fazer 40 anos. Eu já estou com 38, né? É um envelhecido, galera. Já sou um senhor. Já sou um senhor. Nossa, está acabado. É um idoso. Eu ia perguntar agora se você morava perto da praia, mas ele acabou contigo. Se você soube, está acabado, você então, Otaviano. Otaviano tem 20 anos, cara. Olha isso. Exatamente. Você está lindo, meu amor. Eu tenho amante. Eu tenho amante. Eu tenho amante. Eu tenho amante. Eu estou feliz da vida com a mãe. Você comentou com o G-Show, falando em livro de receita, você falou com o G-Show que não é mestre na cozinha. Não. Mas, que é pura química e física, mas gostaria de escrever um livro de doces. Sim, porque eu amo doces. Assim, o meu guilty pleasure é realmente os doces. Qual especialmente? Tu traz de Portugal o teu pastelzinho? Eu vou te falar uma coisa. Eu amo a doçaria brasileira. Brigadeiro. Brigadeiro. Não tem brigadeiro como no Brasil. Não tem doce de leite. Não existe doce de leite em Portugal. A Fabiana é um gelo que eu acho um dos melhores brigadeiros do mundo aqui do Rio. Sério? Nossa, eu amo, cara. Eu sou muito viciado. É assim, sou formiga real. Eu não sou muito de comer. Eu não como muito. Não gosto muito. Assim, não sou aquela pessoa que tem aquele prazer em comer e tal. Mas doces, eu realmente... Doce, eu não me esqueço jamais. Até o diretor lembrou bem. Tem o pastelzinho de nata ao lado do mosteiro ali. Sim, sim, sim. Aquelas mais... Se não a mais tradicional, uma das mais tradicionais casas de pastelzinho. Que é a casa dos pastéis de Belém. É isso aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Incrível, 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 incrível. Não, e em Portugal tem doçaria maravilhosa. É. Doce português é maravilhoso. É. Tem muitos ovos. Para quem não gosta, é realmente um... Mas isso tem uma explicação, né? Porque... Por quê? Não sabem. Vou falar para vocês. Ah lá, expliquem dos ovos. Se quiserem, vão lá no meu Instagram que eu também explico. Ah, maravilha. Portugal, há muitos anos atrás, Portugal era o principal produtor de ovos da Europa. Tá. E as freiras e os monges usavam as claras dos ovos para engomar os tecidos das roupas que eram muito duros. E as gemas sobravam. Então, essas gemas eram encaminhadas para as cozinhas e eles aproveitavam as gemas para fazer doces. Por isso é que se chamam doces conventuais portugueses, porque é de conventos. Vieram dos conventos. E tem, assim, tem doces, já fiz alguns no meu Instagram, que tem 20 gemas. As pessoas, como assim 20 ovos, cara? É isso. Tem a ver com isso. É com essa tradição que a gente tem. Legal. O meu diretor, que tem 84 anos, ele tá falando que lembra da época dele. Falava barriga de freira, não é isso? Barriga de freira também. Tem ovos também. Todos têm ovos. Não há um. Assim, é muito raro você encontrar um doce que não tenha ovos. Exatamente. Aqui você ficou conhecido como um galã da diversidade. Você sabia disso? Eu já escutei falar assim. Já fez par romântico como Juliana Caldas, portadora de nanismo, e com Glamour Garcia, que é trans. Sim. Como é que é para você perceber esses contextos de tantas vidas múltiplas, diversas, dentro das nossas novelas? Em Portugal é parecido ou menos? Não, não é. E eu tenho muita pena que não seja assim. E eu acho que o Brasil tá um passo à frente nesse sentido. Em Portugal, eu sempre fiz muito galã de novela, hétero, normativo. Tive um personagem que repercutiu muito, que foi um casal homoafetivo, que foi o Beijo do Escorpião. E a gente tinha cena de beijo, de cama, de tudo. Na novela portuguesa. Na novela portuguesa das nove, que foi um sucesso. Isso antes de vir para aqui, curiosamente. E fazer esses pares românticos, para mim, foi muito importante para poder ser um acesso de diálogo para isso, entendeu? Porque foi muito legal. As pessoas, tanto a Ju quanto a Glamour, ficaram minhas amigas. E nós trocamos muito, principalmente a Glamour, na Dona do Pedaço. Nós fizemos um... O casal foi muito sucesso. E ela é um ser humano maravilhoso. E eu aprendi muito com ela, inclusive. A luta que uma pessoa trans tem todos os dias, na sociedade, não só brasileira, como mundial, é uma coisa quase incapacitante, sabe? E eu admiro muito a força. Se nós, que temos essa coragem de viver todos os dias, imaginem estas pessoas. Então, para mim, ser essa pessoa que dá a voz, que ajuda a dar voz a estes casais, e eu fico muito feliz. Essas pessoas? Essas pessoas. Eu fico muito, muito feliz. Aliás, tem uma série que eu acho incrível, que eu acho que é da Amazon, não me lembro agora, do Prime Video, que chama Transparent. Já vi, já vi. É transparente em inglês a tradução, mas a brincadeira é com a palavra trans, parent de pai. Sim. Que, basicamente, a história é ao redor de uma família que tem um pai, hétero, normativo, até inicialmente cis, completamente, né? E, de repente, ele se revela uma mulher e quer se tornar uma mulher. De verdade, fisicamente falando, então, ele passa por todo o processo. Tem manhãs de setembro também. Ah, maravilhosa. Que linda também. Incrível, incrível. Atuações maravilhosas. Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante que tá se começando a fazer aqui, inclusive eu tô fazendo na minha produtora, é o seguinte, é não atribuir a esse personagem trans, ou gay, ou bi, ou não binário, ou negro, e tem que se falar sobre isso. Não, é um personagem que tá ali atribuído um ator ou uma atriz, ponto final. Assim, não tem que ser panfletário nesse ponto, sabe? Tem que chamá-los somente pra fazer o papel que refere-se à sua conversa. Exatamente, eu acho que hoje em dia a gente tem que começar a normalizar realmente essas narrativas, porque são narrativas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu acho super importante isso e tomara que a gente continue avançando a passos largos pra que um dia mais tarde isso já não seja questão, né? Claro. E é interessante, voltando em Transparent, só pra fechar, o que eu percebi lá é que foi uma das primeiras séries que colocou realmente pessoas trans pra trabalharem. Pessoas gays, pessoas do seu universo próprio ali, fazendo os papéis que lhe cabiam. Mas muitas vezes não tinham o assunto em si. Viviam pessoas, entre aspas, de um enredo natural. Sim, eu acho isso incrível porque é isso que acontece no dia a dia, gente. É lógico. Não é? É isso que acontece na realidade e as pessoas têm que ver o que é o real, né? E aqui, perguntando sobre você diretamente, você é super discreto sobre a sua vida pessoal. Sim, sim. Mas isso, você deixa claro nas suas redes sociais, assim como aqui a sua orientação sexual e apoio à comunidade LGBTQIA+, ser assumido hoje abre e fecha portes ou talento no DNA tá falando mais alto? Olha, Otaviano, isso é uma pergunta que eu vou te falar. Eu sempre fui muito discreto por mim, pela pessoa que eu sou. Porque eu realmente sou mais reservado na minha vida, seja o que fosse, como fosse. Mas a partir do momento que eu cheguei num ponto da minha vida que eu já fiz tanta coisa, tanto filme, tanta novela, tanta série, Portugal, Brasil, Espanha, eu comecei a relaxar mais e tipo, quero viver, sabe? Não me interessa o que vão falar, mas sim, ia estar mentindo pra você redondamente. Em Portugal, se fecharam muitas portas. Que pena. Que pena. Pra eles. É, lógico. Eu vi muitas, sim, muitas pessoas do meio, né? Que escalam, que... Como assim? Não, como assim esse galã é... E, assim, existem vários, mas que talvez optaram por viver uma vida continuada, continuarem a viver uma vida muito discreta. Mas acho que o Brasil me deu isso, assim, essa liberdade, essa felicidade de poder ser o que eu quiser e viver o que eu quiser. Mas eu não posso, assim, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso mentir. Isso aconteceu, sim. Isso aconteceu. E não interessa se você é um excelente ator, se você trabalha na Globo, onde todo mundo quer trabalhar, se você faz Paramount, HBO, o que quer que seja, mas, assim... Isso tudo é colocado em quinto plano. É, claro, infelizmente. Mas as coisas estão mudando, eu acho. Sim, sim. E eu valho pelo meu trabalho e por aquilo que eu sou e por isso é que eu nunca falo da minha vida pessoal porque eu... Quem me escala, me escala pelo meu trabalho, não pela minha vida pessoal. E é assim que eu quero que continue sendo, entendeu? E seu irmão, você tem visto ele? Por vídeo, a gente se vê muito por vídeo. Irmão gêmeo chamado Felipe, os pragas de guarda. Os terríveis de guarda. O meu irmão, sim. Olha os dois aqui, ó. Olha que bonitinho os dois juntos. Eu e o meu irmão. Sim, total. O meu irmão é... A gente se fala muito, assim, por vídeo. Ele sempre, na relação de gêmeo, sempre tem um que é dependente do outro. É, então. Eu conheço dois... Eu tenho dois amigos, Flávio Mendonça e o Gustavo Mendonça, que trabalharam comigo gêmeos. E você concorda, né? Eles falavam direto isso. Tinha um que dependia mais do outro. O meu irmão sempre dependia muito de mim. Sensorialmente, tem uma série de coligações. A gente tem muito. De degraus diferentes. Níveis diferentes de energias. Sim, a gente tem muito isso. Faz uma paternidade. A gente tem muito isso, assim, é... Eu sou muita emoção, sempre fui muito artista, sempre fui muito... Humano. Família, humano. O meu irmão sempre foi muito dos negócios, racional, sabe? É muito pragmático. Mas a gente tem muita forma de falar, assim, forma de... Até corporal, que é muito igual, assim. É genético, sabe? E o meu irmão sempre foi aquele gêmeo dependente. Ele sempre dependeu muito da minha aprovação. Liga muito que tá com saudade. Bonitinho. É, sabe? E ele é o de planilha. E ele é, é, é. Sou da planilha. Ele precisa desse amparo emocional sempre meu. Tipo... Quase pedindo aprovação, sabe? Meus pais estão vivos? Estão vivos, sim. Graças a Deus. Sim. E eles acompanham sua jornada aqui no Brasil? Sim, acompanham a minha mãe, o meu pai. Deve ser angustiante. Eu saí de Cuiabá com 14 anos. Interior, lá pra Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. E eu vim morar em São Paulo sozinho com 14, 15 anos. Pra jogar, fazer esporte. Depois entrei na rádio e nunca mais saí da comunicação. Imagina o do outro lado do oceano, né? Tantas vezes. É, a minha mãe e o meu pai no início ficaram... É assim, eu saí de casa com 18 anos. Então, foi muito rápido. E eles já estão muito acostumados a isso, né? Mas assim, do outro lado do oceano, a minha mãe realmente... Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, principalmente. Dona? Dona Maria José. Dona Maria José. E a gente sempre... Ela sempre fica um pouco assim, angustiada. Sim. E às vezes as notícias do Rio de Janeiro, em especial, o tema de violência, né? Olha, tá dengue aí, olha só que... Arrastão, dengue. Arrastão. Olha, ontem mesmo, eu tava esperando o meu professor de boxe, aí ela... Você vai fazer boxe de novo, filho? Mas você vai se arrebentar todo, você vai... É coisa de mãe, né? Totalmente. Totalmente. Luzes piscam no estúdio, porque o laboratório está entrando de novo numa descompensação. Mais uma vez, nosso estúdio sofre, doutora Yasenberg. E nesse momento, apenas nossos elementos convidados podem nos salvar. A partir de agora, Pedro, você vai presenciar a nossa maior descoberta. Conseguimos viajar no tempo. Sim. Segure bem na sua cadeira, porque quando as luzes piscarem como estamos piscando, nós estaremos em outra época muito distante dessa daqui. Pode mudar para a luz e agora... Olha só como até... Tá tudo diferente, olha. A imagem está diferente. Estamos em outro ano. Yasenberg, está funcionando. Está funcionando. Tá tudo preto. Tá tudo preto. E o meu, o meu, tá de que cor? Tá preto também. Tá preto também. Tá bem pretão, seu tamanho. Poxa, eu queria mudar, né? Exatamente. Nós estamos numa data certa de 4 de setembro de 1998. Ok. Você sabe, tem alguma coisa a ver com essa data, não? 98? 4 de setembro, alguma coisa vai à sua cabeça, não? Ah, o 98 foi a Expo 98 em Portugal. Boa. Que foi uma grande exposição de ciência. Exatamente. Sim, sim. Mas foi também a invenção do Google. Ah, verdade. Exatamente. Cara, a gente está velho, né, cara? Você está velho. Eu estou com 50. É isso. E pensando nisso, é 4 de setembro de 1998. Estamos aqui. Aí fora está acontecendo a invenção do Google. Ok. Nós não conhecemos o Google. O que você estava fazendo quando o Google foi inventado? Bem. Eu era muito jovem, quer dizer, jovem. Você tinha quantos anos em 98? 85 para 98, 6, 7, 9, 10. 14, 13 anos. 13 anos. Eu estava jogando o Nintendo 64. Era um geekzinho. Era um geekzinho. Tá bom. Desenhando os meus mangás lá em casa. E se você tivesse que pesquisar alguma coisa lá em 1998, o que é que você estaria procurando naquele momento? Sem dúvida nenhuma, Dragon Ball. Dragon Ball Z? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Era desses que levantavam a mão para fazer o negócio? Eu sei tudo, Dragon Ball. Eu tenho coleção. Ainda hoje em dia eu conheço os bonecos de verdade, aqueles de coleção, carérrimos, que você deixou um rim na loja. Eu tenho uma estante inteira só de Dragon Ball. Meu Deus. Eu amo. Viu? Gente. Viu? Então os filhos vão se dar super bem. Vão herdar isso ou você não vai nem deixar eles brincar? Nem vou deixar eles brincar, cita. Não, nem um can na minha vida. Porque eles ficam lá, são meus na prateleira. Ora, então vão tomar remédio, mas não vão mexer no meu Dragon Ball Z. Total. Mais uma vez. Como era o mundo ao seu redor em 1998? Com três anos, o que é que te vem à cabeça? Ah, olha, me vem à cabeça... Eu... A minha avó e o meu avô moravam num vilarejo muito perto do fundão e a gente passava o dia inteiro lá. Então a gente saía de bicicleta. E pé no chão, né? Pé no chão, assim. A gente saía de manhã, ia para a floresta, ia andar de bicicleta pela viagem inteira com os nossos amigos, sem problema nenhum. Aí a minha avó mandava um bela. Venham lanchar, venham jantar, venham. E a gente voltava para casa. Foi uma infância muito feliz. Novela Terra e Paixão. A antecessora de Renascer, o público e a mídia pressionaram o ator Amaury Lorenzo sobre sua sexualidade ao interpretar um homem apaixonado por outro. Você assistiu a essa novela? Assisti. Qual foi a novela de temática LGBTQIAP+, que mais chamou a atenção, assim? Aqui no Brasil? É. Teve do Carneirinho, né? Lembra do Tiago Pragoso? Eu estava fazendo novela nesse momento em Portugal. Eu estava fazendo novela e assisti a essa novela do Valsir. Nem sonhava de vir para o Brasil na época. E achei muito maneiro o passo, porque foi um passo, né? E essa última novela achei muito bacana, sabe? E essa nova, a Renascer... Isso que a gente estava falando, a normalização, a naturalidade com que os personagens são incluídos na trama sem se falar sobre isso de uma forma panfletária, quase como se fosse uma marca. Porque assim, a pessoa é tudo, né? É trans, branco, preto, de olhos claros, fuma, bebe. Isso faz tudo parte da pessoa, não é só aquilo. Então eu acho isso muito bacana, assim. As narrativas, a forma como está acontecendo. E Terra e Paixão foi um sucesso. Foi um sucesso, aliás, sucesso. Falando em novela, eu gostaria de saber aqui, quais são as suas novelas favoritas aqui do Brasil? Ih, qual é a novela que tem na cabeça quando tu pensas logo embaixo? Ai, olha, Terra Nostra. Terra Nostra, com o Tiago Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tiago, eu estou com o Tiago Pragoso. Tiago Laceda, encontrei com ele no avião anteontem, poucos dias atrás. Ah, maravilhoso. Agora, eu falei para ela falar, meu amor, como ele é bonito, eu adoro o Tiagão. É lindo, é lindo. Veja bem pra cá. É. Não sei, não quero entender. É, mas, Vamp, sem dúvida nenhuma. Flávia fez Vamp. Fez Vamp. Flávia, minha esposa. Sério, eu sou casado com Flávia Alessandra, atriz da TV Go. Mentira, você é casado com a Flávia Alessandra? Sim. Menino, tu sabia? Eu não sabia não, cara. Não, Vamp, gente, eu vinha da escola. Flávia fez com o Tiago Laceda. O Tiago Laceda, é verdade. Vamp, a Amora Mal, ele fez o Fred Mairini. Exatamente. Cara, a Fernanda Rodrigues, que está na novela comigo. Fernandinha, que é uma criança. Maravilhosa. Maravilhosa. Qual outra? O Panacan já assistiu? Já assisti, mas eu tenho uma outra, pai, que eu amava. Pedra sobre pedra. Maravilhosa. Jorge Itadeu. Jorge Itadeu. Vocês lembram daquele personagem que era um cara, um lobisomem, que entrava num armário e se transformava num lobisomem? Era o meu personagem preferido. Sim, qualquer, gente. Eu não lembro. Não, o cadeirante. É o... O cadeirudo, no caso. O cadeirudo. O cadeirante. O cadeirante. O cadeirudo. Maravilhoso. Professor Astromar em Rock Santeiro. Rock Santeiro. Rock Santeiro. A gente fez uma novela em Portugal muito inspirada no Rock Santeiro. E o meu personagem era um dos protagonistas que eu me inspirei muito no Tonho da Lua. Ah, ótimo. O personagem do Tonho da Lua para você. Ótimo. Eu amava esse personagem. É maravilhoso. Do Maquinhos Frota. Frota. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que lá a malhação deles se chamava Morangos com Açúcar. Continua se chamando. Ainda é? Não acabou até hoje? E ainda existe lá? Existe, associada com a Amazon Prime. Que legal. É. É que nem Dinastia. Eu já falei tudo dia. Dinastia é a novela mais longa do mundo. Vai continuar. Vou te mostrar o beijo mais bonito da telenovela... Da teledramaturgia. Ah, vai. Não, parou. Parou. Mota na tela, Janote. Parou, nada a ver. Cláudio Alessandro e Murilo Rosa. Olha. Eles usaram língua. Ficaram três minutos. Mas foi técnico. Pra você é tranquilo? Super tranquilo. É super. É só um beijo, cara. Relacionamento aberto. Essa foto foi só ensaio. Saco ver a Murilo Rosa. Meio beijando minha esposa. Mentira, não tem nada. Não tem nada nenhum. Só tem o ódio dos caras que fazem isso com ela. O que é isso, Otra? Não diga isso. Ah, falando em homens lindos. Ricardo Pereira. Paulo Rocha. José Condeza. Felipe Duarte. São exemplos de pessoas incríveis e, por acaso, galãs portugueses maravilhosos que também brilham na telinha ou já brilharam na TV brasileira. Que coisa bacana. Você se percebeu nesse local ao lado deles? Você conversa com eles? É, de todos esses, o Felipe Duarte era meu amigo, infelizmente, já não está mais entre nós, né? É, exatamente. Justamente depois da novela. É, foi um dos primeiros, né? Não, ele fez a novela com a Adriana Esteves, eu acho que foi Amor de Mãe. É, é. Amor de Mãe. Foi recente, é. E aí, depois, ele chegou em Portugal e ele acabou falecendo, pouco tempo depois, um gênio dos melhores atores dessa geração, que já é uma geração mais velha, mas sim, um gênio em Portugal, um ator incrível. Ah, ele era meu amigo mesmo, e o Paulo Rocha. O Paulo Rocha é um gentleman. É um amor, eu amo o Paulo. Ele é elegante, assim como todos vocês, é engraçado como vocês se caracterizam pela elegância. Obrigado, obrigado. O Ricardo é elegante. O Ricardo, meu amigo também. É, são todos elegantes. O Paulo também, quando chega num local, fala assim, Paulo, como você está bonito, né? É. Dá um beijo, porque ele é bonito também, né? Eu anotei uma pergunta aqui. Ah, é outra dela. É, é apenas uma pesquisa científica, qual que é o segredo pra ter essa barba sua? Porque, aí eu acho a minha barba com falhas aqui. Não, mas tá linda, um bigodão. Obrigado, obrigado. O segredo? Nenhum, genética. Meu pai é barbudo também? Meu pai é barbudo. Olha, já é barbudo. Desculpa, eu vou ser barbudo também. Sim, genética, genética. Mas tinha que ter, mas tinha que ter, entendeu? Um tchan, a dele tá mais corretinha. Mas eu gostaria muito de chegar a ter esse cabelo branco assim. Tô vendendo. Mil reais o pedacinho. Ele pinta, o cabelo dele é preto, preto preto. Ele pinta pra ficar igual o Richard Giro, o George Clooney. Eu, quando aparece um cabelo branco em mim, eu fico, caraca, que legal. Tá vindo. Tá vindo. Aí, ó o meu, ó o meu, ó o meu. Ó, garoto. Mas já tá, os meus já tão começando a aparecer, né? Um ao outro. Aí você vai deixando e fala, ai, que lindo, que lindo. Eu deixo, deixo, deixo mesmo, deixo mesmo. Maravilhoso. Vamos lá, se a gente pudesse fazer um experimento aqui, trocar você com um ator que vive sua carreira dos sonhos, quem seria? Quem eu trocaria? É que você gostaria de experimentar um pouco da vida dos sonhos, da carreira dos sonhos. Olha, eu já pensei muito nisso, assim, mas assim, a gente troca, mas depois, eu acho que tem toda uma outra conjetura que às vezes não é legal, né? Mas o Brad Pitt. O Brad Pitt. Nossa, ele tá lindo também, 60 anos, 60 e poucos anos. Muito bem. Mas, independentemente da idade, mas ele tá muito feliz. Eu falo assim, ele tem uma felicidade. Algumas pessoas falaram que... Aparente, né? É, tem isso que a gente acha. Porque, por exemplo, a treta dele com a Angelina Jolie deve ter gastado os neurônios da vida dele, junto com ela. Os dois ali naquela questão dos filhos, né? A gente sempre acha que as outras pessoas são muito felizes, mas... É vida de Instagram. É, vida de Instagram, né? Não é bem assim. A gente não sabe, não conhece. Você se vê obrigado a ter que mostrar seu lado feliz o tempo todo no Instagram? Agora, às vezes, você se vê... Eu me vejo um pouco pressionado por tudo que existe hoje em dia, de você ter que produzir, ter que... E hoje em dia, você já não produz qualquer coisa. Você já tem que ter um videomaker produzindo. Você já tem que ter uma qualidade, porque... O que a televisão impôs como cultura, pra ela, levou pro digital. Exatamente. O que era natural, orgânico, simples. Era um celulazinho na internet. Agora virou isso aqui. Isso aqui é internet. Olha só a qualidade disso tudo. Uma das poucas pessoas que eu acho que consegue fazer de uma forma muito natural e sem recurso nenhum e que faz de uma forma genial é o Ari Fontoura. A Arizinha é maravilhoso. A Ari é meu amigo. Já fiz umas três novelas. A Ari Fontoura. Eu tava vendo Costa, marido de Flávia Alessandra. Ele sempre fala assim como... Ah, eu tava vendo Costa, marido de Flávia Alessandra. Mas ele consegue fazer o Instagram dele de uma forma muito natural e sem recurso nenhum. Sem... E nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele. A Ari revolucionou. Então... Numa altura da vida em que as pessoas questionam uma série de... Uma série... O etarismo, o especialismo, né? O etarismo, o etarismo, que é uma coisa... A energia do Arizinho Fontoura é exemplar. E ele se reinventou aos 80 anos de idade. Eu acho isso maravilhoso. Ele fez 91 anos agora. É isso. Fui no aniversário dele e falei, Ari, qual é o segredo, cara? Exatamente. Que, poxa, a gente com 30 tá com a cabeça toda... Não é aqui. Esse aqui tem... Psicologicamente tem 107 anos. Já já não tô. É. Tá novinha, gente. Pelo menos eu vou pegar um perfume do Otaviano Costa que vai me alegrar um pouco, sabe? Olha, eu vou testemunha aqui. Eu vou postar nos stories e vou te marcar. Você quer que eu te marcar? Doutora Iazenberg, música de laboratório, por favor. Estamos chegando no final desse experimento. Infelizmente, nosso laboratório tem limite de compressão, gás carbônico e oxigênio. O equilíbrio é fundamental e o tempo também. Muito obrigado por toda a sua presença hoje. Obrigado, eu. Obrigado. Mas antes disso, temos perguntas no experimento 27, 6, 44, 45, 98. Em algum momento dessa entrevista, querido Pedro, dessa entrevista, você escondeu um fato de nós ou mentiu? Não, nada. Não? Não. Teve alguma pergunta que você não soube responder e inventou uma resposta na hora? Nada. Você foi verdadeiro. Verdadeiro. O que você considera na sua vida uma experiência de sucesso? Essa vinda até aqui? É. Eu acho que é a gente tentar ser feliz com o pouco que tem. Eu sei que parece um pouco clichê, mas é verdade. Cada vez mais valorizo isso, sabe? As coisas simples, ser feliz. Os meus remedinhos na minha prática. Os meus bonequinhos de Dragon Ball. Eu prefiro não ter remédio. Saúde. Saúde física e mental. Porque isso é muito importante. É difícil ter saúde mental quando você está num ambiente tóxico, né? Depois que você me dá aquele perfume, eu vou ficar tão feliz. Mas a gente vai ver, mas a gente vai lá pra cima. E quero te dizer, se você fosse se apresentar, se você fosse apresentar um amigo que fosse você, como você apresentaria esse amigo? Olha só, o Paulo está chegando ali. E o Pedro está chegando ali. Eu apresentaria uma pessoa que está chegando ou me apresentaria a mim mesmo? Essa pergunta é realmente muito difícil. Está chegando uma pessoa... Explica, doutora Yassenberg. Vai se apresentar pra uma pessoa como se você fosse um amigo. Sim. Entende? Quais são as qualidades? O que você diria? Você está se apresentando, mas você é um amigo. Entende? Isso é muito difícil. Pois é, ele inventa umas coisas. Parece questão do Enem. Então deixa pra lá, vamos encerrar o programa. Quer pensar um pouquinho? Peça um pouquinho. Próximas novidades então tua, por favor. Vamos encerrar por aqui. Próximas novidades agora... Acho ótima essa pergunta, porque ela é bem genérica. É bem genérica. Ela pode inventar o que quiser. É... Muitas coisas estão vindo. Não, assim, me apresentando... Olha, esse é o Pedro. Um cara legal. Gente boa. Simples. Hipocondríaco. Hipocondríaco. É só isso. Adorei. Adorei também, gente. Vamos terminar com um trocadilho. Vamos. Vamos lá. Vai lá. Um, dois, três e... O desladrilhador. Esta casa ladrilhada. Esta casa ladrilhada. Quem a ladrilhou? Quem a ladrilhou? O desladrilhador seria? Quem a desladrilhador? O desladrilhador que a desladrilhou? O desladrilhador seria? Ok. O experimento ladrilhado está aprovado. Enquanto eles terminam de fazer o trocadilho e a trabalho seria? Quero agradecer a sua presença em mais um laboratório. Equipes podem começar a desativar o casco carbônico, o oxigênio, as luzes em breve. E obrigado a todos vocês pela presença. Até a próxima e mais um experimento de sucesso. Obrigado a todos e até o próximo Otalab no UOL. Tchau. 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 Tchau.